Uma ferramenta desenvolvida em um projeto executado pela Fiocruz, em parceria com o Ministério do Meio Ambiente, vai permitir identificar os municípios do Maranhão mais vulneráveis à mudança do clima. Nós vamos agora conhecer mais essa importante ferramenta, os benefícios que ela pode trazer para o Estado. Aqui no estúdio nós conversamos com o Felipe Vomaro, que é pesquisador da Fiocruz. Felipe, bom dia. Bom dia. Bom dia, Felipe. Que dados são levantados e como é que funciona na prática esse software? Então, o software que vai ser apresentado hoje e amanhã, ele é todo um material que foi formado, que é um conjunto de indicadores e o software vai permitir tanto a visualização por parte da sociedade civil, outras entidades, como a atualização pelas organizações estaduais, como uma ferramenta de gestão na área pública. A ferramenta identificou que o município de Santa Luzia é o mais vulnerável. E em relação à cidade de São Luís, como é que está esse planejamento, o resultado de São Luís? São Luís apresentou um indicador relativamente baixo comparado aos outros, sendo que a gente compara cada indicador com os municípios dentro do Estado. Então, no panorama estadual, São Luís apresentou um indicador relativamente baixo, 0,27. Só que se você analisar por alguns parâmetros, como a sensibilidade, são dados que acessam doenças, questões como desastres, a exposição a desastres e cobertura vegetal, São Luís precisa de uma atenção maior. Então, as notas para parte do indicador são altas. Atualmente, a cidade de São Luís possui 60 áreas de riscos, riscos de desabamento, deslizamento e erosão. No caso do município, ele precisa planejar ações para que no futuro, no período dos próximos anos, não ocorram mais desastres naturais aqui na cidade. O software, na verdade, auxilia o planejamento antecipado, inclusive dos gestores. Isso, exatamente. A gente traz os dados hoje, que são os dados presentes, que são calculados através de todas essas bases de dados. Seja exposição, seja desastres, seja cobertura vegetal, seja dados de doenças, dados sociais, econômicos, de infraestrutura. E esses dados de hoje são compilados, formados num indicador, onde a gente, no futuro, mostra aqueles cenários de mudanças do clima. Então, esses municípios que têm condição hoje, sociais, ambientais, eles precisam focar em determinadas ações para poder sofrer menos ou se adaptar melhor às mudanças do clima. Há um dado aqui significativo, quer dizer, entre tantos já divulgados até agora, há uma previsão aqui nos municípios do Maranhão, período de 2041 a 2070, quer dizer, se você trabalhar com essa projeção já, inclusive, há um indicativo de um aumento de até 3,8%, 3,8 graus centígrados no município de Balsas, ou seja, é um número que chama a atenção. É, bastante, bastante. Não só Balsas, como o extremo-oeste do estado, São Pedro e Alga Branca, municípios como Imperatriz, a temperatura no extremo-oeste vai subir acima de 5 graus, são temperaturas médias. Claro que isso são, principalmente, são projeções. A gente não tem essa certeza. Mas são indicativos que a temperatura está em processo de aumento, o clima está mudando e, claro, de uma maneira gradual, mas de uma maneira bem drástica e essas ações em cima das questões sociais, manutenção dos sistemas, dos biomas e da saúde da população devem ser abordadas. A precipitação também é um outro fator interessante, já que o estado, assim como boa parte do Brasil, já sofre com problemas de estiagem, então a gente vai ter decréscimos de precipitação em várias regiões. Então, acho que a gente precisa tomar ações hoje. Então, a ferramenta vai disponibilizar esses resultados, que os gestores públicos tenham isso em mãos e futuramente possam tomar as suas decisões para diminuir essas questões. Os gestores e técnicos vão participar de uma capacitação aqui em São Luís. Quem é que vai realmente participar e para que vai servir essa capacitação? Então, o SISVO Clima, o Sistema de Vulnerabilidade Climática, que é o software, ele está sendo lançado junto do projeto, não só os indicadores como o sistema. Ele está sendo, no caso, as instituições estaduais estão de posse, estão de posse do software. E, claro, como ele é um software que precisa de você usar ele como uma ferramenta, ele precisa de uma pequena capacitação. Então, a gente convida alguns profissionais das instituições para que eles conheçam o software, saibam manejar, para que futuramente, no Magenta, eles consigam fazer essa atualização de dados, para que eles tenham um segmento desses dados. Hoje tem os dados estáticos. A gente fez atualização hoje com os dados de 2010, do censo, os dados da saúde, tem até uma certa data. Então, é importante que essas instituições estaduais, elas possam atualizar, para que eles mantenham os seus indicadores atualizados e possam acompanhar justamente a realidade. Esse projeto Vulnerabilidade e a Mudança do Clima, que é executado pela Fiocruz, em parceria com o Ministério do Meio Ambiente, não vai ser feito só no Maranhão, não. Existem outros estados também envolvidos. Sim, são seis estados. A gente já fez o Espírito Santo, Paraná, Pernambuco, Amazonas. O Maranhão está sendo o quinto estado e a gente fecha no Mato Grosso do Sul. Esse seria o projeto piloto. A gente está começando. O Ministério do Meio Ambiente focou nesses seis primeiros estados. A gente entendeu que a importância, tanto do Maranhão, pela questão de biomas, é um estado que tem uma diversidade muito grande. A gente pega a parte da Amazônia, a gente pega fragmentos da Caatinga, a boa parte do Cerrado, ele tem uma grande biodiversidade, uma questão social importante também. Então, a gente viu, no caso do Maranhão, como um estado-chave também para trabalhar, a vulnerabilidade, a mudança do clima. Ok, muito obrigada, Filipe, pela sua entrevista. Filipe, pela sua entrevista.